Por favor, sentemo-nos. Ministro Joaquim Barbosa, reabro a sessão e, sem demora, devolvo a palavra à Vossa Excelência para a continuidade do seu voto. Presidente, o próximo depoimento é de, também na linha do anterior, de Pedro Rafael Campos Fonseca, que era gerente do escritório de advocacia Junqueira Alvarengue Fonseca, foi contratado para prestar serviços, no caso de Santo André, e recebeu por essa via a Simone. Passo ao seguinte, que é Jacinto Lamas, que disse ter recebido uma ligação de Simone Vasconcelos para o declarante, dizendo que o Delúvio havia pedido para entregar uma encomenda ao deputado Costa Neto. Pelo que se recorda, o hotel onde recebeu, pela primeira vez, os valores de Simone foi o Kubitschek Plaza, que, após receber a ligação de Simone, dirigiu-se ao local do encontro para receber a encomenda. Que, ao chegar no hotel, foi diretamente para o apartamento onde estava Simone, que Simone havia informado ao declarante o número do apartamento, onde estava hospedada, que o declarante entrou no quarto e recebeu de suas mãos um envelope de papel pardo grande, contendo em seu interior uma quantia em dinheiro, que não contou o quanto havia, que Simone apenas falou que aquela encomenda era do Delúvio Soares para o deputado Valtemar Costa Neto. Passo adiante para a segunda, digo, duas vezes recebeu de Simone dinheiro em espécie no banco rural, mas não conferiu e não saberia dizer qual montante, que recebeu também dinheiro de Simone nos hotéis Kubitschek Plaza e Mercury e também não conferiu. A própria Simone Vasconcelos, em depoimento prestado à Polícia Federal, admitiu que, certa vez, solicitou que um carro forte fosse levar R$ 650 mil para o prédio da Confederação Nacional do Comércio, local onde funcionava a filial da SMP e eBay em Brasília. que esses valores foram entregues aos destinatários finais no hall de entrada do prédio da CNC. E parte dos valores transportados pelo carro-chefe também foi entregue ao assessor parlamentar João Cláudio Genu, em um encontro ocorrido no hall do hotel, cujo nome não se encontra. que, no hall do prédio da CNC, entregou valores para José Luiz Alves, que agora veio a saber tratar-se de um ex-assessor do Ministério dos Transportes. E para Jacinto Lamas, que a relação supracitada foi elaborada com base em anotações pessoais de Marcos Aleri. Assim refere à relação de pessoas que receberam. Quem realmente pode afirmar ter entregue dinheiro para Jacinto Lamas, Jair dos Santos, Emerson Palmieri, Pedro Fonseca, João Carlos de Carvalho Genu, José Luiz Alves, Roberto Costa Pinto. E se recorda que José Borba teria se recusado a assinar um comprovante de recebimento no Banco Rural, motivo pelo qual a declarante veio pessoalmente assinar tal documento para poder efetuar o repasse ao mesmo, que não esteve com José Borba neste dia, sendo que a sua recusa em assinar o recibo e foi informado pelos funcionários do Banco Rural, que foi a responsável pela organização da documentação da SMPIB utilizada na formalização dos contratos de empréstimo tomados pela SMPIB junto aos bancos BMG e Rural, que também atuou na parte burocrática da formalização dos contratos de empréstimos da empresa Grafit Participações junto aos bancos BMG e Rural, que tais empréstimos foram contabilizados nos registros de tais empresas, apesar de não ter atuado neste sentido, que tais registros foram contabilizados pelo contador das empresas, conforme mencionado, que sabia durante todo o tempo das negociações que tais empréstimos seriam destinados a partir dos trabalhadores, que somente presenciou as negociações para tratar desses empréstimos realizados entre Marcos Valério e Delúvio Soares. Ao ser interrogada em juízo em 2008, Simone Vasconcelos, após ressalvar que, ao contrário do exposto por Jacinto Lamas em depoimento anterior, não recebia qualquer determinação de Delúvio Soares, obedecendo ordens apenas de Marcos Valério e confirma que, aspas, conhece o denunciado Jacinto de Souza Lamas, esclarecendo que o conheceu na agência do Banco Rural em Brasília, a fim de repassar valores a mando de Marcos Valério. Esclarece que os cheques da SMPIB eram encaminhados para a agência do Banco Rural em Belo Horizonte, a qual providenciava que os mesmos fossem descontados na agência deste banco em Brasília. Ordinariamente, entregava os valores a Jacinto Lamas nas dependências da agência do Banco Rural em Brasília, tendo em apenas uma oportunidade, entregue valores a Jacinto Lamas dentro de um hotel, no caso, o Gran Bitar em Brasília. Como dito, prossegue a Simone, em seu depoimento policial, providenciou toda a documentação necessária aos empréstimos da SMPIB junto ao Banco Rural. Passo a analisar a situação de Geisa Dias. Geisa Dias, por sua vez, era responsável, sobretudo, por repassar ao Banco Rural os nomes dos reais destinatários dos valores cuja natureza, origem e movimentação eram ocultadas e dissimuladas pelos integrantes do núcleo publicitário em concurso com os membros do chamado núcleo financeiro. A contra Geisa Dias, os seguintes e-mails, vou ler apenas um deles e passar adiante. Todos têm mais ou menos a mesma redação. Ela, do dia 11 de 3 de 2003, de Geisa para Bruno. Prezado Bruno, amanhã, 12 de 3 de 2003, sacaremos o cheque número 725-330 no valor de 300 mil reais, também na agência da Assembleia. A pessoa responsável pelo saque será o senhor David Rodrigues Alves, portador da célula de identidade número tal, expedida pela Secretaria de Segurança de Pública de Minas Gerais. Gentileza, emitiram a cópia deste e-mail e pegaram o aceite do senhor David, confirmando o recebimento da verba. Se possível, xeroque a cédula de identidade e nos enviem juntamente com este protocolo. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Grande abraço e muito obrigado. Geisa Dias, Departamento Financeiro. Cito também da Geisa Dias um e-mail datado de 6 de agosto de 2003, ao mesmo Bruno. Um outro e-mail de 26 de novembro de 2003, também interessado a Bruno. no qual ela diz, quem vai pegar o queixo amanhã na agência de Brasília é a Simone. Quaisquer dúvidas, por favor, me ligar. E prossegue. E-mail de 27 de agosto de 2004. E mais um de 16 de setembro de 2003, também ao Bruno. E ela, bom, só isso. Como bem observado pelo Ministério Público em suas alegações, uma vez recebida a orientação de Delúvio, Marcos Valério acionava a sua equipe de apoio, composta por Simone Vasconcelos e Geisa Dias, objetivando a pronta execução da diretriz. Imediatamente, o beneficiário indicado por Delúvio era procurado para viabilizar o recebimento do valor combinado. Com o objetivo de não deixar qualquer rastro de sua participação, os beneficiários indicavam um terceiro para o recebimento dos valores em espécie. Em geral, esse terceiro era alguém do gabinete dos parlamentares, quando se tratava de parlamentar. Digo, além disso, pelo que se extrai das provas aqui trazidas à dona, nas ocasiões em que o verdadeiro beneficiário ou a pessoa por ele indicada não recebia o valor combinado em espécie, diretamente de um empregado do Banco Rural, Simone Vasconcelos ia pessoalmente à agência para retirar a quantia e repassá-la à aqueles, à aqueles, ou seja, ao destinatário. Nesses casos, o dinheiro era repassado por Simone na agência, em quartos de hotéis ou na sede da SMPIB em Brasília. A reforçar ainda mais todos esses elementos de convicção, encontro-se depoimento prestado à Polícia Federal por Fernanda Carina Alves Somaggio, ex-secretária da SMPIB Comunicação, que disse o seguinte, Simone Vasconcelos, que é gerente da empresa SMPIB Comunicação, viajava à Brasília em companhia do senhor Marcos Valério, ficando no hotel, geralmente o Grambitar, salvo engano, e era encarregada de efetuar o pagamento aos parlamentares destinatários do denominado mensalão, segundo lhe confidenciou a própria Simone, que no mês de dezembro de 2003, em dia que não se lembra, esteve na empresa SMPIB Comunicação, uma pessoa que se identificou como irmão e enviado do então ministro dos transportes, o senhor Anderson Adalto, o qual chegou de mãos vazias e reuniu-se durante um longo tempo com a senhora Simone Vasconcelos e sua assistente Geisa, de lá saindo com uma mala, que os comentários dentro da empresa são de que ele lá teria estado para receber entre 100 mil reais e ou 120 mil reais. A tudo o que foi exposto se soma o fato de que as testemunhas Paulino Alves Ribeiro, Aloísio do Espírito Santo, Wildeu Gleidson Castro Silva, confirmam que foram incumbidos, ora por Geisa Dias, ora por Simone Vasconcelos, Marcos Valério ou Ramon Rolebar, de irem a uma agência do Banco Rural e sacar elevados valores em espécie para a destinação por eles desconhecida. Disse o Paulino Alves Ribeiro, aspas, não trabalha mais na DNA desde setembro de 2005, quanto aos saques referidos no depoimento policial, ora confirmado, esclarece que viajou tanto para São Paulo quanto para o Rio, exclusivamente para este fim, que questionado por qual razão Marcos Valério se utilizou do depoente para realizar os saques, respondeu que nunca Marcos Valério realizava pessoalmente tais saques. Questionado o porquê de tal utilização de outra pessoa, respondeu que sabe apenas que não era hábito do mesmo sacar dinheiro pessoalmente, que tais saques eram realizados ou pelo depoente ou por outras pessoas de confiança dele, como gerentes financeiros que estivessem próximos ao local do saque. Questionado qual seria a justificativa da DNA para o Banco Rural para realizar saques da forma acima descrita, respondeu que havia já uma prática estabelecida entre Marcos Valério e o Banco Rural de realizar tais saques. No mesmo sentido, a testemunha Aluísio do Espírito Santo, que disse o seguinte, aspas, trabalha na Assembleia Legislativa de Minas Gerais desde 1983. Conheceu Ramon na sala de João Franco, diretor-geral da Assembleia Legislativa. Certo dia, recebeu uma alegação de Ramon que perguntou ao declarante se o mesmo podia lhe fazer um favor, que este favor consistia em se dirigir à agência do Banco Rural, localizada próxima à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e sacar uma quantia em dinheiro, que essa quantia, posteriormente, deveria ser entregue na sede da SMPIB, que Ramon não entrou em detalhes sobre a origem e o destino de tal quantia, que estranhou o primeiro pedido de Ramon neste sentido, mas, mesmo assim, resolveu fazer o favor ao amigo, que perguntou a Ramon por que o mesmo estava fazendo tal pedido, tendo este respondido que era pelo fato do declarante trabalhar próximo à referida agência bancária. Que Ramon não forneceu nenhum documento para o declarante utilizar no SAC, tendo feito apenas a orientação para procurar o tesoureiro da agência do Banco Rural, cujo nome não se recorda. que se dirigiu à agência do Banco Rural e foi falar com o tesoureiro, conforme a orientação de Ramon, que, ao se apresentar para o tesoureiro da agência, este confirmou que o nome do declarante já havia sido fornecido pela SMPIB, que o tesoureiro pediu ao que o declarante apresentasse qualquer documento de identidade. Após ter sua carteira da OAB-MG fotocopiada, o declarante recebeu das mãos do tesoureiro um envelope fechado, em cujo interior havia certa quantia em dinheiro. Ramon pediu ao declarante que fizesse mais dois ou três SACs na agência Assembleia do Banco Rural, que repetiu o mesmo procedimento do primeiro SAC. Interessante ainda, senhor presidente, é o depoimento que Vildeu Gleidson Castro Silva prestou à Polícia Federal. Tal testemunha, que é vendedor de peixes e aparece em relatório do COAF como sacador da SMPIB, em 11 de novembro de 2003, revelou o seguinte, não exerce nem nunca exerceu nenhuma função na empresa SMPIB e atualmente, conforme dito acima, trabalha como vendedor de peixes. Eu possuo uma caminhonete, um assaveiro e saio com o meu veículo pelas ruas de Betim, Belo Horizonte, vendendo peixes vivos e abatidos. Certa vez, não se recordando exatamente a data, encontrava-se na agência do Banco Rural da Assembleia Legislativa oportunidade em que uma senhora ruiva, aparentando a idade de 50 anos, cabelos curtos, 1,75m, solicitou ao depoente que assinasse algumas vias de documentos do Banco Rural para que ela pudesse fazer uma retirada. Que a senhora ruiva pediu ao depoente que fizesse as assinaturas porque ela estava sem identidade e em troca ela lhe daria o valor de 150 reais. Que o depoente não viu mal nenhum em assinar os documentos e prontamente fez o que a senhora lhe pediu recebendo em troca a quantia de 150 reais. Somente realizou os saques acima mencionados e se recorda que assinou três folhas para a referida senhora. mas informa que não viu os valores que constavam nos documentos e nem as datas. Fecha aspas. Diante do material probatório já visto, não há como prosperar a tese de Simone e Geisa Dias de que, por serem apenas empregadas da SMP e B e comunicação, somente teriam agido por ordem dos sócios dessa pessoa jurídica, sem qualquer conhecimento acerca da ilicitude das suas ações. Ademais, não se trata de uma ou outra conduta isolada. Conforme já demonstrado, o contexto dos fatos evidencia cuidar-se, isto sim, de uma série de ações ilícitas praticadas com o mesmo modus operandi e com o claro objetivo de lavagem de dinheiro. A alegação de Simone e Geisa não são a alegação de que Simone e Geisa não são as mentoras dos crimes já que apenas agiam por ordem dos sócios da SMP e B, embora possa repercutir na fixação da pena, é irrelevante para a configuração da sua coautoria nos delitos, uma vez que estes foram praticados com divisão de tarefas, cabendo a cada coautor determinadas funções de cuja execução dependia o sucesso de toda empreitada. Pelas mesmas razões, é igualmente incabível a tese formulada por Simone Vasconcelos de que a sua culpabilidade estaria excluída, seja porque ela teria agido mediante erro sobre a ilicitude do fato, seja porque não lhe seria exigida uma conduta diversa da praticada, tendo em vista que ela, por ser mera empregada da SMPB, não podia desobedecer as ordens dos sócios, sob pena de perder o seu emprego. Ora, conforme se extrai do amplo material probatório trazido à tona, Simone tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo, portanto, espaço para o reconhecimento de erro de proibição. Quanto à invocada e à inexigibilidade de conduta diversa, era o mínimo absurda a afirmação de que alguém por simples receio de perder o emprego estaria livre para praticar crimes. Examino agora a situação da Kátia Rabelo. Kátia Rabelo, por sua vez, passou, como eu já disse no outro item, ela passou a exercer a presidência executiva do Banco Rural em 2001, conforme exposto por ela própria em seu interrogatório judicial. Embora Kátia negue em um primeiro momento a sua atuação nos empréstimos, envolvendo as pessoas jurídicas de Marcos Valério e o Partido dos Trabalhadores, admite ter participado aspas de duas das renovações de empréstimos do PT após a morte de José Augusto, ocorrida em 2004. tal admissão a rigor entra em contradição com a afirmação da própria Kátia, feita em um momento posterior do seu interrogatório, no sentido de que ela não tinha conhecimento acerca da formalização dos empréstimos referidos na denúncia, até quando da deflagração da crise conhecida como escândalo do Mento Salão. Em razão do fato de Kátia Rabelo ter admitido pelo menos que participou de duas das renovações de empréstimos do PT, é relevante destacar que essas renovações a que Kátia se refere são a quarta e a quinta renovações do suposto empréstimo realizado pelo Banco Rural ao Partido dos Trabalhadores, o mútuo 396 de 2003. Sobre tal contrato laudo 1666 revela o seguinte, aspas, a cédula de crédito bancário número 396 no valor de 3 milhões de reais foi objeto de 10 contratos de rolagem conforme quadro abaixo no período de 2003 a junho de 2005. após inúmeras renovações pode-se concluir que os encargos financeiros incorporados ao contrato inicial foram de 3 milhões e 40 mil reais. Apresenta como garantia unicamente os avais de Delubre Soares de Castro e Marcos Valério Fernandes de Souza no primeiro contrato e os avais de Delubre Soares e José Genuíno nos demais contratos de rolagem não constam nos dossiês dos empréstimos informações fiscais dos avalistas mas como declaração de imposto de renda sobre as quais são realizadas análises imprescindíveis para avaliar a situação econômico financeira das pessoas físicas garantidoras das operações nesse sentido a instrução de serviço ICRE 0131 do próprio Banco Rural também prevê no item 4 aspas os dados cadastrados os acionistas cotistas diretores avalistas devem ter como documento complementar a última declaração de renda prestada à Receita Federal a cédula de crédito bancário número 396 no valor de 3 milhões assinada em 14 de maio de 2003 teve como avalista Marcos Valério Marcos Valério no entanto a primeira ficha cadastral do partido dos trabalhadores possui data bastante posterior eu já li esta citação aqui que tem umas aspas subsidiária uma citação subsidiária considerando as garantias só agora formalizadas e disponibilizadas concordo com a renovação por mais 90 dias fim do qual necessita necessitará ter a amortização quem assinou isso foi José Augusto Dumont digo eu o risco dessas operações de renovação era tão elevado que um dos membros do comitê pleno de crédito do próprio Banco Rural na quinta e na sétima renovações do mútuo 396 após destacar que a operação caracterizava risco banqueiro ressalta ser necessária a autorização da cúpula da instituição financeira mais especificamente de Cátia Rabelo e José Roberto Salgado retorno ao interrogatório judicial de Cátia Rabelo para observar que ela ao ser questionada acerca de quem na cúpula do Banco Rural após a morte de José Augusto Dumont manteve contatos com Marcos Valério responde que principalmente a interroganda isto é ela própria e depois o vice-presidente operacional José Roberto Salgado em seguida diz que aspas o contato que possuía a interroganda e José Roberto Salgado com Marcos Valério após a morte de José Augusto Dumont tinha por fim adequar os créditos tomados por Marcos Valério a nova realidade do Banco Rural fecha aspas depoimento de Cátia Rabelo esclarecendo ainda mais essa relação Marcos Valério em juízo revela que aspas após a morte de José Augusto Dumont esses empréstimos foram tratados com Cátia Rabelo a quem foi informado que todos os empréstimos contraídos em nome da SMPIB tinham como destinatário PT sendo que aspas todos os procedimentos acima relatados e sugeridos pelo falecido José Augusto José Augusto foram comunicados a Sra. Cátia Rabelo Marcos Valério Marcos Valério ao especificar o teor desses procedimentos acrescenta que aspas exigiu o senhor José Augusto que os recebedores dos repasses indicados pelo Delúvio se identificassem na agência através de carteira de identidade e assinatura de recibo ainda que se admita como verdadeira a afirmação de que esse esquema teria vindo do falecido Dumont é importante destacar que Marcos Valério no mesmo interrogatório judicial também revela que tais procedimentos foram comunicados a Cátia Rabelo em outras palavras a cúpula do Banco Rural incluindo Cátia Rabelo sabia que os repasses feitos pelos membros do núcleo publicitário por meio daquela instituição financeira tinham como reais ou verdadeiros destinatários as pessoas indicadas por Delúvio Soares a Marcos Valério mesmo assim de modo inverídico o Banco Rural informava ao Banco Central e ao COAF que o destinatário dos valores levantados era a SMPIB com a finalidade de pagar fornecedores ou seja as operações de lavagem de capitais realizadas por intermédio do rural não foram resultado da ação exclusiva de José Augusto Dumont mesmo após o seu falecimento que se deu em abril de 2004 o crime continuou a ser praticado pela cúpula do rural incluindo Cátia Rabelo em concurso com o núcleo Marcos Valério em depoimento prestado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Cátia Rabelo afirma que aspas dentro desta questão dos saques de como se processavam os saques existiam basicamente duas maneiras desses saques serem processados em algumas situações era enviada uma ordem de pagamento da SMPIB para a SMPIB alguém da SMPIB assinava porque na verdade o saque era feito em Belo Horizonte e ele era registrado em Belo Horizonte mas em alguns casos desse saque era feito um envio de dinheiro que é um processo entre agências em nome de determinada pessoa esse procedimento coube exclusivamente ao cliente ou seja em alguns casos o cliente optou em enviar esse dinheiro em nome do recebedor na imensa maioria das vezes em Brasília e quando era SMPIB para SMPIB então não tinha nome da pessoa que ia lá receber porque era uma pessoa da própria agência Cátia Rabelo portanto descrevendo o mecanismo que era utilizado nas relações com o Mato Valério dito de outro modo digo eu segundo Cátia Rabelo quando os repasses de valores eram realizados da SMPIB para SMPIB aspas não tinha o nome da pessoa que ia lá receber porque era uma pessoa da própria agência ocorre que como se viu Cátia Rabelo sabia que os repasses feitos pelos membros do núcleo publicitário por meio do Banco Rural tinham como verdadeiros beneficiários as pessoas indicadas por Delúvio a Marcos Valério não obstante o Banco Rural conforme já demonstrado aceitou registrar como saque da SMPIB elevadas somas de dinheiro em espécie que na verdade eram sacadas por terceiros não identificados em outras agências do Banco Rural normalmente em Brasília nesse contexto parece bastante revelador o fato de Cátia Rabelo ter participado de pelo menos duas reuniões com o ex-ministro da Casa Civil uma no próprio Palácio do Planalto e outra em um jantar no Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte mais revelador ainda considerando o conjunto das provas aqui destacado é o fato de que era Marcos Valério quem agendava essas reuniões agindo aspas como intermediário entre José Dirceu e o Banco Rural fecha aspas não bastasse isso Marcos Valério chegou até mesmo a participar da reunião realizada entre Cátia e José Dirceu no Palácio do Planalto tais fatos constam do próprio depoimento de Cátia Rabelo em juízo disse ela aspas sabe da existência de três encontros de dirigentes do rural com o ex-ministro José Dirceu diz que o primeiro não tem detalhes pois quem teria comparecido foi seu falecido pai Sabino Rabelo diz que acredita que tal encontro se deu em 2003 diz que do segundo encontro participou juntamente com José Augusto Dumont Marcos Valério e o ex-ministro José Dirceu diz que o terceiro encontro foi um jantar em Belo Horizonte em que se encontravam presentes a interroganda o ex-ministro José Dirceu e um assessor da interroganda de nome Plauto Gouveia um dos assuntos tratados com o ministro José Dirceu foi o tema referente a suspensão da liquidação do banco mercantil de Pernambuco pelo Banco Central questionada acerca da razão da presença de Marcos Valério nessas tratativas respondeu que o mesmo agiu apenas como intermediário entre José Dirceu e o Banco Rural e o Banco Rural exclusivamente para o agendamento das reuniões esclarece que Marcos Valério apenas atuava informando a disponibilidade na agenda do ministro José Dirceu diz que Marcos Valério participou da reunião da interroganda com o ministro realizada no âmbito do Palácio do Planalto Folhas 16.326 16.327 José Dirceu por sua vez em seu interrogatório judicial confirma o jantar com Cátia Rabelo no Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte aspa diz a juíza que o interrogou o senhor se lembra de ter jantado com Cátia Rabelo no Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte interrogando sim senhora juíza o senhor pode explicar o porquê mais ou menos quando isso aconteceu quem mais estava presente quais foram que temas foram tratados nesse jantar interrogando eu fui a Belo Horizonte numa missão do governo uma feira científica estava acompanhando se não me engano o presidente da república para essa feira se não me engano do SESI uma feira que acontece todos os anos o presidente como a senhora sabe ele é formado no Senai foi para essa feira porque ela tratava exatamente disso grande feira e fui convidado pelo Banco Rural a um jantar e fui ao jantar com a presidente Cátia Rabelo e um diretor que agora não me lembro o nome falei sobre o Brasil falei sobre o governo falei sobre as políticas que o governo estava tendo fiz uma exposição da situação do país das políticas do governo naquilo que eu acreditava que era importante para o país nesse momento fecham aspas folhas 16.651 embora Cátia Rabelo e José de Seu à evidência não admitam ter tratado do esquema de lavagem de dinheiro operacionalizado pelo Banco Rural é imprescindível atentar para o contexto em que tais reuniões se deram dito de outro modo não se trata de um fato isolado isto é de meras reuniões entre dirigentes de um banco e o então ministro chefe da Casa Civil mas de encontros ocorridos no mesmo contexto em que se verificaram as operações de lavagem de dinheiro levadas a efeito pelo grupo criminoso apontado na denúncia no que diz respeito especificamente a José Roberto Salgado passo a examinar agora a situação de Salgado embora ele tenha dito em juízo apenas que aspas exercia a função de diretor de câmbio do Banco Rural tendo assumido a vice-presidência operacional e área comercial após o falecimento de José Augusto o laudo 1666 baseado em correspondência do próprio Banco Rural ao Instituto Nacional de Criminalística esclarece que Salgado foi diretor estatutário de 2000 do ano 2000 a 8 de abril de 2004 data em que foi eleito vice-presidente além disso a decisão proferida pelo Banco Central e que se encontra as folhas 1323 a 1329 do processo administrativo número tal revela que José Roberto Salgado era diretor executivo de 24 de novembro de 2000 a 8 de abril de 2004 quando passou a ser vice-presidente da diretoria executiva portanto a partir de 8 de abril de 2004 sendo também diretor responsável pelas operações de câmbio a partir de novembro de 2002 essas informações digo eu afastam a alegação de José Roberto de que antes de ocupar o cargo de vice-presidente ele atuaria apenas na área internacional e de câmbio a atuação de José Roberto Salgado dentro da divisão de tarefas realizada pelo grupo criminoso aparece de forma mais flagrante na etapa da lavagem de dinheiro com substanciada na simulação de empréstimos bancários e na utilização de mecanismos fraudulentos para encobrir o caráter simulado desses mútuos fictícios a exemplo das sucessivas renovações de tais operações de crédito com incorporação de encargos e realização de estornos de valores relativos aos encargos financeiros devidos de modo a impedir que essas operações apresentassem atrasos Nessa precisa passagem do voto de vossa excelência primeiramente simulava-se o empréstimo depois dissimulava-se a própria simulação não em primeiro lugar houve as fraudes as fraudes contáveis inúmeras que eu relatei no item sim depois simulavam-se os empréstimos perfeito simulavam-se e a terceira etapa eram os repassos do dinheiro a pessoas que não eram aqueles verdadeiros o que foi confirmado em juízo pelo próprio José Roberto que admitiu aspas que quem passou a cuidar dos referidos empréstimos a partir de dezembro de 2004 foi o interrogando fecha aspas como se vê ao contrário do que foi afirmado nas alegações finais de José Roberto Salgado a acusação que pesa sobre ele não decorre de imputação de responsabilidade penal objetiva mas sim da análise de sua conduta no contexto dos fatos sob exame conforme revelado pelo conjunto de provas aqui destacado pelos quais fatos pelos quais aliás ele já foi condenado por esta corte no item 5 porém não tendo como negar todos esses fatos a defesa de José Roberto Salgado acentua que ele não teria participado da concessão de nenhum dos empréstimos simulados a que se refere a denúncia tendo atuado apenas na renovação destes em seguida tenta emplacar a tese de que essas renovações de mútuos simulados que ele aprovou não constariam da denúncia e portanto não poderiam ser consideradas como defende a acusação em suas alegações finais digo eu em primeiro lugar esclareço que conforme já exposto dentre os administradores do banco rural S.A. responsáveis pela aprovação da concessão do mútuo de número 552 concessão e não renovação ocorrida em setembro de 2003 contraído pela grafite encontra-se o nome de José Roberto Salgado eu não sei se eu fiz distribuir a cópia deste império que eu tenho em destacado aqui em segundo lugar os empréstimos fraudulentos e suas sucessivas e igualmente simuladas renovações ao contrário do que diz a defesa são mencionados sim na denúncia especialmente no item relativo a gestão fraudulenta de instituição financeira como conforme aliás acaba admitindo a própria defesa de José Roberto Salgado embora ressaltando que a menção seria genérica folhas 48.189 48.413 e 48.414 ademais os sucessivos contratos de renovação destes empréstimos fictícios constituem justamente um dos diferentes mecanismos fraudulentos utilizados pelos membros do núcleo financeiro para encobrir o caráter simulado das operações de crédito materialmente falsas como se vê não se trata em absoluto de inovações de matéria de fato como tenta fazer crer a defesa de José Roberto Salgado a defesa sobretudo a de José Roberto Salgado ressalta ainda que a acusação teria ignorado provas principalmente provas testemunhais produzidas a pedido dos réus no curso da instrução processual ocorre senhor presidente que além de não haver hierarquia entre as provas não é a simples quantidade de testemunhos num ou noutro sentido que deve orientar o julgamento na decisão final como é elementar após a análise de todo material probatório devem ser verificados quais elementos de convicção revelam de forma harmônica a verdade acerca dos fatos em discussão além disso deve-se atentar para o fato de que os réus se baseiam essencialmente numa seleção de testemunhas com as quais mantém vínculo de amizade ou ascendência profissional pelo que se extrai dos autos muitas das testemunhas chegaram a incorrer ao menos em tese no mesmo crime de lavagem de dinheiro aqui analisado além de figurarem como corrés dos acusados em outros processos nos quais também se apura a prática de crimes financeiros e aí em relação a essa afirmação eu cito na nota de rodapé de número 6 página 89 não é quais dessas testemunhas estão sendo processadas por crimes de natureza financeira Plauto Rabelo e vários César Leandro Soares Nélio Brante Magalhães em diversas situações deixo de deixo de me pronunciar mais aprofundadamente sobre essas pessoas porque não são res nesse processo já Vinícius Samarani em depoimento prestado da Polícia Federal esclarece que em 2002 retornou para Belo Horizonte foi nomeado diretor de controles internos do Banco Rural vejam bem é o próprio Vinícius Samarani quem está dizendo isso foi nomeado diretor de controles internos do Banco Rural sendo responsável pela auditoria interna e inspetoria da instituição que em 2004 foi eleito diretor estatutário de controles internos e compliance desempenhando tal função atualmente que como diretor estatutário de controles internos e compliance é responsável pela área pela área de auditoria e inspetoria e compliance apesar da auditoria do Banco Rural ter sido terceirizada para a BDO Trevisão que apesar da interseirização permanece como elo de ligação entre a empresa de auditoria e o Banco Rural que a atividade de compliance consiste em acompanhar e monitorar a aplicação nas atividades do Banco dos normativos internos e externos que os normativos externos dizem respeito a normas ditadas pelos diversos órgãos da administração pública tais como Banco Central e Receita Federal as operações financeiras suspeitas são analisadas pelo setor de inspetoria e monitoramento interno a quinto compete também realizar as comunicações ao Banco Central e ao COAF que o Banco Rural possui um sistema informatizado que analisa movimentações financeiras de clientes acima dos padrões dos mesmos que esse sistema elabora automaticamente um relatório denominado conheça o seu cliente que é imediatamente encaminhado ao gerente e diretor da conta para apresentação de justificativas para as movimentações que nos casos em que as justificativas não são satisfatórias as comunicações são encaminhadas ao Banco Central pela superintendência de inspetoria e monitoramento interno no seu interrogatório judicial ministro Samarani acrescenta que a agência que tinha relacionamento com o cliente o qual iria sacar ou depositar quantia superior a 100 mil reais exigia que eu mesmo pessoa física ou jurídica assinasse um formulário chamado controle de transação em espécie formulário esse que dizia o destino dos recursos no caso de saque ou a origem no caso de depósito esse formulário preenchido e assinado pelo cliente era encaminhado pela agência a administração central para posterior comunicação ao CISBACEM COAF conforme dados inseridos neste formulário diz que quando se refere a administração central estaria se referindo no caso do banco rural ao departamento de controles internos diz que tal departamento de controle interno era subordinado a superintendência de controles internos posteriormente diretoria de controles internos que por sua vez submetia-se a vice-presidência de suporte operacional diz que tal vice-presidência após a morte de José Augusto Dumont era chefiada pela senhora Ayana Tenório entre 2003 e abril de 2004 foi subordinado a José Augusto Dumont e entre esta data e 2005 foi subordinado a Ayana Tenório até a saída dela do banco em complemento a Ayana Tenório ao ser ouvida em juízo revela o seguinte juiz então a senhora começou a trabalhar no banco rural em abril de 2004 interrogando abril de 2004 a março de 2006 juiz na qualidade de vice-presidente interrogando vice-presidente de retaguarda juiz a senhora participava do comitê de prevenção a lavagem de dinheiro do banco rural interrogando eu participei na realidade do comitê eu comecei em janeiro de 2005 quando fui colocada e tinha um objetivo muito específico excelência uma das coisas importantes era começar a cada vez mais separar as ações da operação das ações de back office eu fui convidada em janeiro de 2005 a assumir essa função porque eu tinha a área de compliance ligada a mim deixa eu explicar eu tinha a área de tecnologia comigo tinha a área de RH comigo planejamento planejamento orçamento jurídico estava comigo e o compliance porque como era banking automaticamente essas funções estavam nas funções não operacionais interrogando prossegue a Ana Tenor na prática o comitê tinha uma pessoa que era o presidente neste momento o diretor estatutário ligado a mim que é o vice que é o Vinícius Samarani um dos profissionais ligados e que ele acompanhava via compliance todas as situações atípicas que pudessem chamar a atenção juiz área de compliance estava sob a sua coordenação interrogando estava no caso específico da SMPIB eu participei de duas renovações Ministério Público Federal Excelência só para esclarecer a senhora Ayana mencionou que não foi informada dessas operações ao longo deste período se alguém tivesse que informá-la para ficar claro a função seria do senhor Vinícius Samarani é isso então interrogando se alguém tivesse que me informar seria as áreas de compliance interrogando o José Roberto Salgado ele era vice-presidente de operações da empresa responsável por tudo que tivesse relacionado a operações das agências inclusive a área internacional da empresa digo eu em suma Vinícius Samarani segundo ele próprio foi nomeado em 2002 ao cargo de diretor de controles internos do Banco Rural sendo responsável pela auditoria interna e inspetoria da instituição e em 2004 eleito diretor estatutário de controles internos e compliance ficando responsável pela área de auditoria inspetoria e compliance Ayana tenório por sua vez conforme ela mesma declarou foi vice-presidente de abril de 2004 a março de 2006 comandando a área de compliance tecnologia RH planejamento orçamento jurídico além de participar em companhia de Samarani seu subordinado hierárquico do comitê do comitê de prevenção a lavagem de dinheiro do Banco Rural em outros em outros termos tanto Samarani quanto Ayana eram em última análise os responsáveis pelas informações a serem prestadas ao Banco Central e ao COAF sobre os saques realizados no Banco Rural sobretudo os de valor superior a 100 mil reais assim como sobre as operações com indícios de lavagem de dinheiro ambos portanto eram também responsáveis pela omissão dos verdadeiros ou reais sacadores dos valores repassados sobretudo pela SMPIB através do Banco Rural mediante a emissão de cheques nominais à própria SMPIB dando a falsa impressão às autoridades especialmente ao Banco Central e ao COAF de que a destinatária de tais valores era a SMPIB e não os beneficiários do esquema narrado na denúncia além disso a Iana Tenório como visto junto a José Roberto Salgado autorizou a quarta renovação do empréstimo número 345 de 2003 a qual foi instrumentalizada pelo contrato número 912 de 2004 no valor de 27 29 do 6 de 2004 no valor de 27 milhões 809 mil e 300 reais em tal renovação não é demais lembrar havia também o tal parecer técnico alertando para o risco elevado da operação e para o fato de ainda não terem sido enviados dados contábeis atualizados da mesma forma a Iana aprovou ainda a terceira renovação do mútuo 552 10 milhões de reais que teria sido contraído pela grafite participações junto ao banco rural renovação essa registrada sob o número 913 de 2004 essa terceira renovação dentre outras irregularidades também apresentava aspas parecer técnico aspas alertando para o fato de a análise ter sido prejudicada uma vez que não foram apresentados dados contábeis relativos aos últimos exercícios além de cadastro com poucos dados a e a e a a a a a a a a Sim, sim, obrigado. Tais fatos, senhor presidente, esvaziam a alegação de que a IANA apenas ratificava o que já havia sido aprovado pelo que ela chama de área técnica do Banco Rural. Desmente igualmente a afirmação de que as suas atribuições eram alheias à área operacional. São também bastante reveladoras as considerações do Banco Central do Brasil proferidas na decisão datada de 21 de junho de 2007, que se encontra as folhas 43.656. Esse processo administrativo, senhor presidente, foi instaurado para apurar infrações graves praticadas pelo Banco Central e os seus então administradores, José Roberto Salgado, Aena Tenóis e Jesus. Eu esclareço que essa investigação administrativa foi instaurada independentemente pelo Banco Central, sem nenhuma conexão com este inquérito, mas posteriormente veio a ser juntado o seu resultado ao processo. Quais seriam essas infrações graves cometidas pelo Banco Rural? Asfas. A. Não comunicar ao Banco Central do Brasil a ocorrência de operações bancárias com indícios de crime de lavagem de dinheiro. B. Não informar os registros de saques de valor superior a 100 mil, os CPFs e nomes dos sacadores. B. Não informam as irregularidades imputadas a Aena Tenório digam respeito à sua gestão no período de 13 de janeiro de 2005 a 31 de março de 2006, as infrações graves atribuídas a José Roberto Salgado neste processo administrativo do Banco Central referem-se à sua gestão no Banco Rural no período de 2 de outubro de 2001 a 13 de janeiro de 2005. Feita essa delimitação temporal, observo que o Banco Central do Brasil, neste processo administrativo, identificou o seguinte, aspas, no período de junho de 2003 a maio de 2005, o Banco Rural efetuou, por meio da transação PCA F500 do CISBACEN, em atendimento à carta circular 3098 de 2003 e normas complementares, 102 registros referentes a saques em espécie em contas de titularidade das empresas SMP e B Comunicação Limitada e DNA Propaganda Limitada. Destes, 78 registros apresentaram algum tipo de incorreção ou omissão no seu preenchimento. Mais especificamente, os registros possuíam o campo, aspas, movimentadores, fecha aspas, vazio, ou preenchido com o nome da pessoa jurídica titular da conta, ou ainda preenchido com o nome de pessoa diversa ao do efetivo sacador. Os demais 24 registros não foram objeto de análise devido à ausência de documentação. Verificou-se também que os campos dados do portador e beneficiário do formulário do Banco Rural, denominado controle de transações em espécie, eram preenchidos com o nome da pessoa jurídica titular da conta. Apesar da finalidade declarada no campo destino do recurso, ter sido invariavelmente pagamento de barra para fornecedores. Ademais, todos os saques em espécie foram formalizados mediante a emissão de cheque em favor da pessoa jurídica titular da conta, sem identificação do real beneficiário, nomeando-se à parte as pessoas físicas autorizadas a efetuar os saques dos recursos. Dessa forma, dispunha a instituição financeira de indícios de movimentação suspeita por parte das agências de propaganda que justificariam a comunicação ao Banco Central. Consoante continua a ler o documento do Banco Central. Consoante se verifica nos autos, em 15 de maio de 2002, o Banco Rural, por meio de três de seus diretores, recebeu o expediente Decife GTBH Ordo de 2002, no qual a autarquia enumera um conjunto de precariedades dos sistemas e procedimentos adotados pelo conglomerado rural para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Portanto, Sr. Presidente, o Banco Central já estava com o sinalzinho amarelo ligado em relação ao Banco Rural, bem antes dos fatos tratados nesta ação penal. Então, diz lá, a autarquia enumera um conjunto de precariedades dos sistemas e procedimentos adotados pelo conglomerado rural para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro. Costa deste documento, uma lista de ocorrências que, segundo a autarquia, denota indícios de lavagem de dinheiro. Dentre tais ocorrências, encontra-se movimentação suspeita feita no Banco Rural pela SMPIB. Em 16 de setembro de 2002, por meio do expediente Decife GTBHO 02-495, recebido pelo Banco Rural em 18 de setembro de 2002, o Banco Central declara que as argumentações apresentadas tinham sido feitas de forma genérica e insuficiente para justificar a falta de comunicação a esta autarquia dos indícios de suspeição e ratificou a necessidade de profundas melhorias no sistema de prevenção à lavagem de dinheiro da instituição financeira. Assim, não se sustentam as alegações de defesa quanto a seu entendimento de contar com o respaldo da autarquia para a sua prática. O argumento de que nenhuma das situações apresentadas na Carta Circular 2826 de 1998 como possíveis indícios de lavagem de dinheiro são verificados no presente caso, no sentido de releio, o argumento de que nenhuma das situações apresentadas na Carta Circular 2826 de 1998 como possíveis indícios de lavagem de dinheiro são verificados no presente caso. Não procede. O item 1 desse normativo que trata de situações relacionadas com operações em espécie estabelece em sua linha A que movimentações de valores superiores ao limite estabelecido no artigo 4º, inciso 1º da Circular 285298, ou seja, R$ 100 mil, podem configurar indício de... R$ 10 mil, perdão, R$ 10 mil, podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 1998. Ademais, a linha C do mesmo inciso discorre sobre movimentações em espécies feitas por pessoa física ou jurídica cujos negócios normalmente se efetivam por meio da utilização de cheques ou outras formas de pagamento. De se lembrar ainda que, no caso, não há como se afastar, não há como se afastar as hipóteses previstas no inciso 2º da linha C da referida Carta Circular. Atuação de forma contumaz em nome de terceiros ou sem a revelação da verdadeira identidade do beneficiário. E é, lá a letra E, contas que não demonstram ser resultado de atividades ou negócios normais, visto que utilizadas para recebimento ou pagamento de quantias significativas, sem indicação clara de finalidade ou relação com o titular da conta ou o seu negócio. Prossegue o Banco Central. Conforme descrito na proposta de instauração deste processo administrativo, apesar da finalidade dos saques especificada no formulário Controle de Transações em Espécie, ser o pagamento de fornecedores, todos os cheques tinham como favorecido a própria pessoa jurídica titular da conta. Além disso, apesar do campo dados do portador do referido formulário, cuja função é especificar a pessoa que efetivamente recebia o dinheiro, ser invariavelmente preenchido com o nome da pessoa jurídica titular da conta, as agências de propaganda informavam, por meio de documentação adicional, os nomes das pessoas físicas que realmente realizariam os saques. Prossegue o Banco Central. Ora, diante de tais circunstâncias, que perduraram por mais de dois anos como prática regular nas transações bancárias de tais agências de publicidade no Banco Rural, e tendo em vista a motivação da Lei nº 9.613 e da regulamentação complementar desta autarquia, circular 2.852 e carta circular 2.826 de 1998, não há que se acatar, no caso, não possuir o Banco Rural, à época dos fatos, informações suficientes para qualificar o procedimento de seus clientes como movimentação suspeita de recursos. A ocorrência de qualquer uma das situações previstas na Carta Circular 2.826 de 1998, adicionada aos demais indícios apresentados acima, já justificaria a sua comunicação ao Banco Central. No caso, soma-se a tal cenário o fato de a autarquia já ter alertado o Banco Rural, por meio do expediente DECIF-GTBHO-2002, de 9 de maio de 2002, sobre a existência de diversas situações, as quais, à época, se mostravam suspeitas e, portanto, dignas de comunicação ao Banco Central. Especificamente no que tange às operações da SMPIB, é de se registrar também que o relatório do Banco Central demonstrava uma inconsistência entre o faturamento mensal da empresa e o valor movimentado por ela, além de enumerar diversos saques em espécies ocorridos em um intervalo inferior a três meses e que, somados, atingiam um montante superior a dois milhões de reais. Assim, apesar de haver, à época dos fatos, diversos indícios de movimentação suspeita por parte dos seus clientes, o Banco Rural não efetuou a devida comunicação ao Banco Central, o que caracteriza o cometimento da irregularidade A. Relativamente à irregularidade B, percebe-se que grande parte das defesas se concentraram no fato de que a pessoa sacadora dos recursos era a pessoa jurídica titular da conta, o que justificaria o preenchimento do campo, aspas, movimentadores, fecha aspas, da transação PCA F500, com o nome da agência de propaganda. Acerca dessa questão, cabe inicialmente registrar que, dos 78 registros efetuados pelo Banco Rural, objeto deste processo, 55 apresentam o referido campo vazio, campo relativo a movimentadores. Cumpre com signar que tanto a carta circular 3.098, como a 3.151, são precisas, ao especificarem seus anexos, todos os campos a serem preenchidos ao se efetuar um registro de retirada em espécie na transação PCA F500. Também não merecem prosperar os argumentos de que os campos referentes aos movimentadores deveriam ser preenchidos com o nome da pessoa jurídica titular da conta e que, apenas com a edição da carta circular 3.151, o preenchimento do campo CPF se tornou obrigatório. A carta circular 3.098 já se referia à identificação da pessoa que estiver efetuando a retirada, enquanto a carta circular 3.151, de 2004, utiliza especificamente os termos pessoa física e CPF, ao instruir o usuário quanto ao preenchimento desses campos. Desta forma, conhecendo o Banco Rural, as pessoas físicas que efetivaram os saques, deveria, conforme estabelecem os normativos, registrar seus nomes na transação PCA F500. Sendo assim, apesar de terem sido registradas todas as movimentações em espécie de valores iguais ou superiores a 100 mil, ao não informarem os nomes e CPFs das pessoas que efetivaram os saques, incorreram os indiciados na irregularidade B. impede consignar que o Banco Rural e seus administradores permitiram que, por cerca de dois anos, tais agências de propaganda operassem suas contas de maneira suspeita, movimentando de forma contumaz valores vultosos em espécie, sem qualquer comunicação de indícios de lavagem de dinheiro ao Banco Central. No caso, tais fatos são, sobremaneira, graves na medida em que as falhas em apreço denotam sistemática estabelecida no âmbito da instituição, que efetivamente direcionava tais recursos para determinados sacadores pré-determinados, como se demonstrou nos autos. A despeito das normas e de recomendações da autarquia, a instituição financeira, sistematicamente e de forma negligente, descumpriu os normativos que regem a matéria, quer omitindo-se em seu dever de comunicar os fatos, quer deixando de identificar adequadamente beneficiários e sacadores em tais transações vultosas, contumazes e suspeitas. Desta forma, e tendo em vista o número e valor das operações, assim como o longo período no qual ocorreram, ambas irregularidades devem ser consideradas infrações graves. Fecha aspas. Essa foi a decisão. Por conta dessas infrações graves, o Banco Central, nessa mesma decisão, proferida às folhas 606 e 614 do processo administrativo, decidiu o seguinte, aspas. Aplicar cumulativamente aos senhores José Roberto Salgado e Ayana Tenório de Jesus, as penas de multa e inabilitação para o exercício de cargos de direção na administração ou gerência em instituições na área de fiscalização do Banco Central do Brasil, considerando restarem caracterizadas as infrações graves na condução dos interesses da instituição financeira, configurada pela não comunicação de operações bancárias com indícios de movimentação suspeita, assim como pela omissão nos registros de saques em espécie dos CPFs barra nomes das pessoas físicas, que efetivamente efetuaram os saques dos recursos com fundamento no artigo 12 caput e parágrafos 2º e 3º da lei 9.613-98, pelos seguintes prazos e valores. Ao senhor José Roberto Salgado, inabilitação pelo prazo de 6 anos, sendo 4 anos, sendo 4 em razão da irregularidade A e 2 pela irregularidade B, considerando que a quase totalidade das operações objeto deste processo se deram em sua gestão e multa no valor de R$ 155.235,00, correspondentes a 1% do valor das operações que ocorreram durante o seu período de gestão, tendo em vista a sua responsabilidade enquanto gestor institucional no Banco Rural, responsável pela área de controle e lavagem de dinheiro. A senhora Ayana Tenório Torres de Jesus, inabilitação pelo prazo de um ano, tendo em vista que a despeito de terem existido apenas três ocorrências em sua gestão, o fato grave com que se revestem não pode ser elidido pelo pequeno volume cursado em seu mandato e multa no valor de R$ 4.978,00, correspondentes a 1% do valor das operações que ocorreram durante o período de sua gestão, tendo em vista a sua responsabilidade enquanto gestora institucional no Banco Rural, responsável pela área de controle e lavagem de dinheiro. B, aplicar ao Banco Rural a pena de multa no valor de R$ 1.602.141,00, correspondente a 10% do valor das operações consignadas nos autos. Essa é a decisão do Banco Central. Dessa decisão proferida pelo Banco Central, o Banco Rural, José Roberto Salgado e Ayana Tenório, interpuseram recurso ao ministro da Fazenda, que negou o provimento a esses recursos, conforme decisão publicada no Diário Oficial da União, de 30 de março de 2012. Diante de todos esses contundentes e harmônicos elementos de convicção, não há, digo eu, como prosperar a tese geral da defesa, sobretudo a dos integrantes do chamado núcleo financeiro, Kátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório, de que o Banco Rural teria informado corretamente os dados dos recebedores dos valores repassados pelos integrantes do chamado núcleo publicitário ou operacional, através daquela instituição financeira. Não é verdade, simplesmente não é verdade essa afirmação. Digo isso com o respaldo, inclusive, do que acabo de ler no expediente do Banco Central. Conforme exaustivamente demonstrado, o Banco Rural registrava e informava ao Banco Central e ao COAF que as sacadoras dos valores de que se cuida seria a própria SMPIB, com o fim de pagar fornecedores. Para tanto, a SMPIB emitiu um cheque nominal em favor dela mesma, eu não vou repetir isso, porque já foi repetido tantas vezes ao longo deste voto. A defesa, no entanto, tenta distorcer a realidade, dizendo que, à época, o banco não era obrigado a registrar e informar ao Banco Central e ao COAF, também a pessoa física que recebia a quantia. Com o mesmo objetivo, alegam também que os réus, mesmo não obrigados, por excesso de zelo, guardavam registro dos recebedores desses valores, o que, inclusive, possibilitou a sua identificação. Na realidade, não se trata de informar o nome da pessoa jurídica ou da pessoa física que recebia os valores repassados pelos integrantes do núcleo de Marcos Valério através do Banco Rural. Cuida-se, simplesmente, de registrar e informar o verdadeiro, isto é, o real recebedor ou sacador, o que, como visto, não era feito. Sobre esse ponto, o Banco Central do Brasil, como já visto, na decisão proferida, no já referido processo administrativo, rebate esse argumento das defesas. E eu cito aqui, na página 106, o texto que já li, segundo o qual o Banco Central, o Banco Rural, conhecia, sim, as pessoas físicas que efetivaram os saques e, por isso, deveria registrar os seus nomes no formulário apropriado, que é o PCAF-500. Nesse contexto, digo eu, os rudimentares e informais registros feitos pelo Banco Rural acerca dos verdadeiros ou reais sacadores dos valores lavados, além de ocultados pelo Banco o quanto pôde, tinham apenas a finalidade de prestar conta à quadrilha acerca das milionárias quantias entregues pelo Rural. Era um controle interno a eles próprios, e não a informação determinada pelas normas regentes dessas situações. A defesa de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani enfatiza ainda que, embora outras instituições financeiras, como o Banco do Brasil, em operações análogas às descritas na denúncia, também não realizassem os registros e as comunicações que a acusação afirma serem devidos, apenas os dirigentes do Banco Rural é que foram atusados de lavagem de dinheiro. Ocorre que, conforme já decidido pelo Pleno desta Corte, quando do julgamento do 15º agravo regimental nesta ação penal, eventuais ilegalidades praticadas por dirigentes de outras instituições financeiras, como, por exemplo, o Banco do Brasil, não têm o condão de tornar lícitas condutas análogas atribuídas aos dirigentes do Banco Rural. Em outras palavras, o ilícito de um não exclui o ilícito de outro, devendo cada um responder pelos seus atos. Error comunis, non facet, e os... Exatamente. Outra tese geral da defesa, notadamente dos integrantes do núcleo financeiro, é de que o ingresso de recursos na conta da SMPIB mantida no Banco Rural seria proveniente de outros bancos, especialmente do Banco do Brasil, além de empréstimos bancários concedidos pelo próprio Rural no ano de 2003 e ainda de pagamentos regulares de seus clientes, motivo pelo qual não haveria razão para suspeitas em relação à licitude desses valores. Na verdade, como já visto, os milionários valores repassados através do Banco Rural, com ocultação, especialmente do Banco Central e do COEAF, dos verdadeiros proprietários e beneficiários, eram sabidamente provenientes, direta ou indiretamente, de crime contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional, conforme já demonstrado detalhadamente nos itens 3, 5 e será demonstrado no item 6. Apenas para ilustrar, destaco que o laudo número 1450, de 2007, consignia que, aspas, os pagamentos efetuados a partir das contas do grupo de empresas vinculadas a Marcos Valério e Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, tiveram como fonte origens diversas, destacando os recursos oriundos da Visanet, do Banco do Brasil, fecha aspas, e de empréstimos contraídos junto ao Banco Rural. Além disso, lembro que os tais empréstimos, formalmente concedidos pelo Rural, às sociedades vinculadas ao grupo de Marcos Valério, assim como os diversos mecanismos fraudulentos utilizados pelos integrantes do chamado núcleo financeiro, para encobrir justamente o caráter simulado desses empréstimos, a exemplo das sucessivas renovações, constituíram tanto uma forma de o Banco Rural injetar dinheiro na quadrilha, em troca de vantagens indevidas da parte do governo federal à época, quanto uma importante etapa da lavagem de parte, parte, insisto, lavagem de parte do dinheiro ilicitamente obtido pela quadrilha, descrita no item 2 e, conforme já pormenorizado, no item 3 do meu voto. Sustentam os réus ainda que o delito de lavagem de dinheiro seria incompatível com o delito de gestão fraudulenta de instituição financeira, já que ambos estariam baseados em empréstimos simulados. Tal tese, a meu sentir, é igualmente descabida. Em primeiro lugar, nem o crime de lavagem de dinheiro, nem o de gestão fraudulenta de instituição financeira, caracterizaram-se apenas pela realização de empréstimos simulados. Como nós já vimos, e foi amplamente exposto neste item 4, A materialização da lavagem de dinheiro teve também como importantes etapas a prática de fraudes contábeis e, especialmente, a ocultação dos verdadeiros proprietários e sacadores dos vultosos valores repassados pelos integrantes do núcleo publicitário, através do Banco Rural, sob o comando dos membros do núcleo financeiro. Já a gestão fraudulenta, conforme demonstrado nos itens 2, 3, 4 e 5, caracterizou-se também pelo manejo de diversos mecanismos fraudulentos, utilizados, sobretudo, para encobrir o caráter simulado dos empréstimos, itens 5, os quais se prestaram tanto para lavar parte do dinheiro ilicitamente obtido pelo grupo, itens 3 e 4, como para o Banco Rural injetar dinheiro na quadrilha em troca de vantagens indevidas, como eu já acabo de dizer. De qualquer forma, mesmo que se considere apenas a etapa da lavagem de dinheiro consistente na simulação de empréstimos, ainda assim, não há que se falar em incompatibilidade com o delito de gestão fraudulenta de instituição financeira, uma vez que incidiria, no caso, a regra do concurso formal. Com efeito, os denunciados, ao dolosamente simularem empréstimos com o Banco Rural, com manifesta infringência das normas que regem a matéria, incorreram tanto no crime de gestão fraudulenta, quanto no de lavagem de dinheiro, ainda mais se se considerar o fato de que esses crimes resultam de desígnios autônomos. Nesse sentido, nesse sentido, acentua a doutrina que, aspas, hipóteses A, em que o sujeito não só objetivou e obteve lucro com a atividade criminosa, como ainda atuou com vistas a ocultar ou dissimular a origem do proveito, o que possibilita o concurso formal de crimes. Cito aqui, fecha aspas, texto de Abel Fernandes Gomes, Lavagem de Dinheiros, Notas sobre a Consumação, Tentativa e Concurso de Crimes. Artigo publicado no livro de Sérgio Fernando Mouro e José Paulo Baltazar Júnior, Lavagem de Dinheiro, comentários à lei pelos juízes das varas especializadas em homenagem ao ministro Gilson Dipe. Senhor presidente, tudo o que foi exposto demonstra de forma detalhada e suficiente tanto a ocorrência do crime de lavagem de dinheiro como a autoria dos réus. Não obstante, apenas para reforçar, apenas para reforçar ainda mais tal conclusão, eu cito o devastador depoimento da testemunha Carlos Roberto Sanches Godinho. Testemunha esse que depois é em juízo. Carlos Godinho era superintendente de compliance do Banco Rural. Não se trata, portanto, de um empregado, o MECREF, como se sustentou em relação a uma outra ré. Diz o Carlos Godinho, o relatório movimentação acima dos padrões é um relatório que não tem interferência humana. Ele é baseado em um algoritmo desenvolvido pela área de compliance, em conjunto com as outras áreas do Banco Rural, onde ele analisa algumas movimentações dos clientes. Esse programa foi desenvolvido onde mensalmente a gente analisa toda a movimentação dos clientes. Faz um batimento da movimentação contra o cadastro do cliente para verificar se aquela movimentação é compatível com o faturamento ou a renda mensal do cliente. Paralelo a isso, existe um outro relatório que é o conheça seu cliente. Esse, a gente faz um pente fino dessa movimentação toda e pinça dali os casos mais gritantes. Esse relatório é enviado diretamente para o diretor e este, mais uma vez, dá a assinatura dele e justifica o porquê daquele cliente estar ali. Então, esses dois relatórios não têm interferência de ninguém. ninguém elabora, é o computador com base no algoritmo que imprime esse relatório. O relatório é semestral. O relatório semestral é estipulado pela resolução 2554 do Banco Central, em que toda a área de controle do banco, envolvendo compliance, auditoria, inspetoria, faz um levantamento das irregularidades apontadas e apresenta para apresenta para o gestor daquele processo acertar a ocorrência e dar uma data prevista para isso. Esse relatório é enviado ao Conselho de Administração para tomar ciência, a auditoria interna, que está no órgão de staff do Conselho de Administração, e a auditoria externa. Agora, esse é um relatório que tem interferência humana, certo? Ou seja, o nome que está escrito ali pode ser mudado de acordo com o diretor, com um membro de uma hierarquia superior que não concorda com aquilo. O representante do Ministério Público pergunta, em relação ao relatório Conheça o seu cliente, as operações das empresas do senhor Marcos Valério, especialmente a SMPIB e a Grafite, elas apareceram? Apareceram no relatório. O senhor Carlos Gordinho responde, a SMPIB aparecia de 2003 para cá, todos os meses. A Grafite aparecia algumas vezes e a DNVA uma ou duas vezes. O representante do Ministério Público, mais uma vez, o senhor mencionou que esse relatório, Conheça o seu cliente, era enviado para um diretor. Que diretoria e quem era o diretor? O senhor Carlos Gordinho, o diretor responsável pela região na época, era o Nélio Brandt. O Banco Central chamou a atenção do Banco Rural que nunca tinha informado ninguém com indícios de lavagem de dinheiro. Então, depois de uma inspeção globalizada, eles recomendaram que o banco tinha de informá-lo. Mesmo assim, essas operações que apresentavam indícios não eram informadas. Representante do Ministério Público, do diretor Nélio Brandt, ele enviava para alguma diretoria específica, Carlos Gordinho, para a diretoria responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro perante o Banco Central. Esse diretor, na época, era o José Roberto Salgado, que, em 2004, saiu e entrou a Iana Tenório. Representante do Ministério Público, esse relatório semestral já é outro relatório que o senhor mencionou e que era feito por várias áreas. Era enviado para qual diretor? Carlos Gordinho. É o seguinte, esse relatório surgia no compliance. Eu fazia a versão inicial dele, colocava todas as recomendações. São recomendações que a diretoria acata ou não. No caso de prevenção à lavagem de dinheiro, foi o José Roberto Salgado e depois a Iana Tenório. Em nível de controles internos, foi o João Heraldo, depois o Vinícius Samarani. Representante do Ministério Público, essas operações das empresas que eu mencionei, do senhor Marcos Valério e do PT, apareceram no relatório semestral? Carlos Gordinho. Apareceram. Surgiu da minha área como uma recomendação que tinha algum problema. Você imagina um empréstimo que nunca cobrou juros, nem amortização, nem nada? Não existe isso. Isso aí, isso aí, a gente não podia exigir que se fizesse alguma coisa, porque a gente tem uma hierarquia que tem de respeitar. Sempre tinha um estatutário que bancava a responsabilidade. os empréstimos não eram amortizados. Não existe isso. E os empréstimos constantemente sendo renovados com uma prática contábil errada, o rating. Outra coisa importante que chamava atenção era com relação ao cumprimento da carta circular número 3098, que manda identificar o beneficiário do recurso. você tem que identificar três coisas para informar o Banco Central com saques acima de 100 mil. Você tem que informar o titular da conta, onde a conta foi debitada, tem que informar quem é o beneficiário do recurso e quem é o portador. Isso não era feito, mas era de conhecimento do banco, porque depois a Polícia Federal encontrou lá no arquivo em Lagoa Santa uma relação de quem eram os beneficiários de cada recurso, de cada saque, certo? Então, o seguinte, era de conhecimento do banco, não informou ao Banco Central, porque ninguém informa nada ao COAF. Ao Banco Central foram omitidas informações que dificultaram a localizar quem era o beneficiário do recurso. Por exemplo, essa SMPIB não anda, não vai lá na boca do caixa levar dinheiro. A norma do Banco Central é bem clara, quem levou o dinheiro e a pessoa que se identificar lá tem que falar, esse recurso é do fulano de tal, está na norma do Banco Central. No caso específico, não era feito. Representante do Ministério Público, pelo que o senhor falou, as operações das empresas do senhor Marcos Valério, do PT, no relatório semestral, quando saía das mãos do senhor, constavam essas operações. Eu queria saber o seguinte, e na versão final, essas operações eram mandadas? Carlos Godinho. Mantidas. Eram mantidas? Eram mantidas? Isso. Obrigado, senhor presidente. Senhor Carlos Godinho, era o seguinte, primeiro, quero deixar claro aqui que eu não conheço o Marcos Valério, nunca tive contato com o Marcos Valério. analisava as operações como um cliente, como outros clientes entravam nesse pacote. Certo? Então, não era uma coisa marcada, era uma coisa que o algoritmo mostrava. Quando a gente ia fazer o relatório semestral, é que a gente tinha alguns conflitos, porque o relatório semestral é feito com base no ser humano. A gente entra no Word e começa a escrever todas as irregularidades que vimos e todos os boletins de compliance que fizemos recomendando. No caso específico, essas operações foram expurgadas dos relatórios semestrais que ficavam à disposição do Banco Central. Dada a palavra é a defesa de Cátia Rabelo, Vinícius Samarani e José Roberto Salgado. Pergunta. Senhor Rodrigo Pachico. Obrigado, Excelência. Boa tarde, doutor Carlos Godinho. Meu nome é Rodrigo Pachico. Sou advogado de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Primeira pergunta que faço ao senhor é O senhor ainda responde a ações movidas pelo Banco Rural por Cátia Rabelo e José Roberto Salgado? Carlos Godinho. Eu respondo. A ação do Banco Rural. Perdi na primeira instância e agora ganhei na segunda instância. A ação da doutora Cátia Rabelo pelo que eu acessei na internet hoje. Já há dois ou três anos que não se consegue intimá-la para a primeira audiência. O processo do José Roberto Salgado ele perdeu na primeira instância. O juiz julgou improcedente o pedido de danos morais e ele recorreu ontem. O da Ayana Tenório está com uma perita que já fez o levantamento dela e já passou para o juiz. Está aguardando uma posição dele. Rodrigo Pacheco, o senhor saiu do Banco Rural em que circunstância? Pediu demissão ou foi demitido? Carlos Godinho é o seguinte não foi nenhuma nem outra nenhuma nem outra foi do que eles intitularam de PDV plano de desligamento voluntário mas existiu um porquê disso eu não quis fazer parte de uma proposta que foi feita para o compliance assumir a falha nos processos eu não quis aceitar fui chamado depois pelo Vinícius Samarani eu não quis e eu fui incluído no PDV Rodrigo Pacheco prossegue o senhor fez boletim de compliance em relação aos empréstimos noticiados nesta denúncia? Carlos Godinho fiz uma vez só e me mandaram parar de fazer o Vinícius Samarani Godinho movimentação acima dos padrões gera um arquivo magnético isso não tem muita importância Rodrigo Pacheco mais embaixo e quem ficava incumbido de justificar eventualmente a movimentação que constasse desse relatório conheça seu cliente Godinho esse relatório ele morria no diretor estatutário responsável pela prevenção a lavagem de dinheiro que no caso era o José Roberto Salgado e depois passou a ser a Iana Carlos Godinho Reginaldo Eustáquio era ele que pegava os casos mais gritantes e ia despachar com o José Roberto daí pra frente a gente não tinha mais acesso Rodrigo Pacheco em relação aos saques da empresa SMPIB o senhor sabe informar se eles foram informados ao Banco Central Godinho com certeza foram informados agora faltando as principais informações prossigo senhor presidente diante de tantas revelações os réus contraditaram a testemunha Carlos Godinho basicamente pelo fato de ele ter saído do Banco Rural através de um plano de demissão voluntária e ainda ter sido processado pela instituição financeira e pelos réus que compõem o chamado núcleo financeiro tudo em razão do teor de suas declarações ocorre que em primeiro lugar não se pode aceitar que os réus mediante o ajuizamento de ações em face de determinada testemunha tenha o poder de inviabilizar depoimento que não lhes é favorável sob pena de admitir-se que o torpe se valha da própria torpeza em segundo lugar o testemunho de Carlos Godinho como visto está em completa harmonia com o conjunto probatório o que só confirma a veracidade do seu conteúdo daí aliás eu não ter precisado sequer utilizado esse depoimento nas sessões passadas assim demonstrada a materialidade do crime descrito no artigo primeiro da lei número 9.613 bem como evidenciadas as condutas dolosas de cada réu eu dedico algumas considerações a especificação dos crimes antecedentes à lavagem portanto esses crimes antecedentes quanto aos crimes antecedentes da lavagem de dinheiro a denúncia aponta a ocorrência de crimes contra a administração pública contra o sistema financeiro nacional e praticados por organização criminosa os quais estão previstos respectivamente nos itens 5, 6 e 7 do artigo primeiro da lei 9.713 a ocorrência desses delitos antecedentes está pormenorizadamente demonstrada no item 3 peculato corrupção ativa e corrupção passiva bem como no item 5 gestão fraudulenta e ainda no item 6 corrupção ativa e passiva como o processo de lavagem de dinheiro realizado pelos réus resultou em inúmeras e sucessivas operações de lavagem de capitais parte desses crimes antecedentes ocorreu paralelamente a algumas dessas operações de lavagem afirma a defesa que os delitos descritos no item 6 não poderiam ser tidos como crimes antecedentes da lavagem de dinheiro porque teriam ocorrido após as operações de repasse de valores realizadas através do banco rural tal alegação não se sustenta os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva já haviam se consumado desde o prévio oferecimento ou promessa de oferecimento de vantagem indevida no caso da corrupção ativa e desde a solicitação ou aceitação da promessa de vantagem indevida no caso de corrupção passiva em outras palavras conforme está demonstrado no item 6 tanto o oferecimento de vantagem indevida quanto a aceitação desta ocorreram antes das operações de lavagem de dinheiro somente o efetivo pagamento e recebimento do dinheiro é que se deu depois feita essa breve anotação observa que embora os crimes anteriores estejam todos comprovados nos itens 3 5 e provavelmente demonstraremos no item 6 é de ressaltar-se que a rigor tal comprovação sequer é necessária já que segundo o dispor no artigo 2º inciso 2º da lei 9603 o processo e julgamento dos delitos previstos na lei de lavagem de dinheiro aspas independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior ainda que praticados em outro país fecha aspas de mais a mais como se sabe é pacífico o entendimento de que os autores da lavagem de dinheiro não precisam ter participado dos chamados crimes antecedentes bastando que eles tenham conhecimento destes nesse sentido cito mais uma vez Abel Fernandes Gomes para quem aspas no que tange ao delito antecedente para a consumação do crime de lavagem de dinheiro com a conduta naturalística do agente descrita no tipo basta que haja a proveniência ilícita dos bens direitos ou valores e que dela o sujeito ativo tenha consciência e queira ou admita a possibilidade de efetuar a ocultação ou dissimulação fecha aspas a citação encontra-se no mesmo livro já assinalado é igualmente importante senhor presidente assinalar que tendo o sujeito ativo do delito de lavagem de capitais incorrido também no crime antecedente obviamente sequer haverá dúvida acerca do seu conhecimento sobre o ilícito anterior no caso concreto conforme exaustivamente demonstrado Marcos Valério Ramon Rolebar Cristiano Paz Rogério Tolentino Simone Vasconcelos Geisa Dias Cátia Rabelo José Roberto Salgado ministro Samarani e Ayana Tenório tinham plena ciência dos crimes anteriores aqui evidenciados mais do que conhecimento acerca dos crimes antecedentes as provas aqui destacadas também demonstram que Marcos Valério Ramon Rolebar e Cristiano Paz incorreram em crimes contra a administração pública descritos nos itens 3 e 6 assim como Rogério Tolentino Simone e Geisa Dias participaram do delito de corrupção ativa constante do item 6 por sua vez Cátia Rabelo José Roberto Vinícius Samarani e Ayana Tenório no meu ponto de vista foram os autores da gestão fraudulenta de instituição financeira a que se referem o item 5 do meu voto terminado na semana passada em suma os ELs não só tinham conhecimento dos crimes anteriores como também incorreram em muitos desses ilícitos em relação especificamente a Ayana Tenório eu entendo que ela tendo em vista tudo o que foi exposto não só tinha conhecimento do crime antecedente de gestão fraudulenta de instituição financeira como chegou a participar dele a decisão proferida pelo Banco Central que citei há pouco confirmada em última instância da via administrativa pela sua ratificação pelo ministro da fazenda embora eu saiba que essa decisão do ministro da fazenda não vincula esta corte robustece ainda mais o meu convencimento sobre o assunto sobre a culpabilidade de Ayana Tenório todavia o plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o item 5 absolveu Ayana Tenório contra o meu voto dessa acusação de gestão fraudulenta salientando não haver prova de que ela tivesse conhecimento de tal crime diante desse fato e ressalvada a minha convicção em sentido contrário que eu mantenho não vejo como prosperar a imputação de lavagem de dinheiro que ele foi dirigido a não ser que o plenário mude o seu entendimento no que se refere especificamente a organização criminosa filio-me a corrente de acordo com a qual nesse caso não se trata de um crime antecedente mas sim da forma como o crime é cometido daí porque não se faz necessária a existência de um tipo específico de organização criminosa para a aplicação do inciso 7 do artigo primeiro da lei 9.613 é o que defende por exemplo José Paulo Baltazar Júnior quando diz aspas o inciso 7 do artigo primeiro da lei 9.613 abre o rol de crimes antecedentes ao estabelecer que qualquer outro delito ainda que não previsto especificamente nos incisos possa ser considerado antecedentes da lavagem de dinheiro quando praticado por organização criminosa cuidando-se não de um crime antecedente mas da forma como o crime é cometido de modo que não compromete a aplicação do inciso o fato da inexistência de um tipo específico de organização criminosa na lei brasileira ademais a positivação das organizações criminosas não é uma inovação no cenário jurídico brasileiro pois a lei 9.034 de 95 alterada pela lei 10.217 de 2001 dispõe justamente aspas sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas fecha aspas conclui senhor presidente por todas as razões expostas meu voto é pela aspas condenação de Marcos Valério Fernandes de Sousa Ramon Rolebar Cardoso Cristiano de Melo Paz Rogério Lanza Tolentino Simone Reis de Lobo de Vasconcelos Geisa Dias dos Santos Kátia Rabelo José Roberto Salgado Vinícius Samarani pelo crime descrito no artigo primeiro inciso quinto sexto e sétimo da lei 9.613 na redação anterior à lei 12.683 de 2012 praticado 46 vezes em continuidade deleitiva segundo lugar eu voto pela absolvição de Ayana Tenório seguindo a determinação do plenário que a absolveu do crime antecedente é como o voto então vossa excelência somente deixa de julgar procedente a ação penal quanto a re Ayana Tenório Torres de Jesus ressalva do ponto de vista pessoal de vossa excelência ressalva o meu ponto de vista pessoal no sentido de que ela é ocupada mas como um fiel e obediente observador da colegialidade eu sigo o plenário vossa excelência no ponto se rende a decisão majoritária da corte no ponto eminente ministro revisor Ricardo Lewandowski passa a palavra vossa excelência para o seu voto a menos vossa excelência seria bom continuarmos porque se o eminente revelou nada tiver eu consulto os eminentes pares a reparar quanto o meu voto seria muito bom avançarmos porque eu acho que o nosso julgamento já passa de um mês não é? eu já ouvi o ministro desde os fundos o ministro Marco Alegio que era um pedido para encerramento do meu na quarta temos sessão matutina temos na quarta-feira sessão matutina e sessão vespertina sendo que a matutina é para outros processos senhor presidente eu desculpe mas eu sugiro que reexaminemos a a sequência dessa ação penal muito provavelmente nós encerraramos o terceiro item nessa semana eu acho que talvez fosse conveniente estudarmos a possibilidade de sessões extra exclusivamente para o julgamento porque do contrário nós adentraremos o mês de outubro e eu não sei eu sou receptivo a sugestão ou a postulação de vossa excelência mas ouviremos no devido tempo suas excelências os demais ministros da curta poderemos deliberar quarta-feira sobre isso o voto é do mesmo tamanho deste eu fiz o possível para tentei terminar o voto em tempo mais curto mas com tantos detalhes já reduzir demais é impossível na condição de relator tenho a obrigação de trazer todos os fatos presidente o relator não deve resumir o voto pois é e o revisor proletará o voto confeccionado nós outros vogais é que podemos partir para o campo da síntese também penso assim eu reduzi e essas reduções em grande parte estão nas notas de rodapé de rodapé para as quais eu chamo a atenção para eu fiz para não repetir demasiadamente que já agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão plenária convocada em caráte extraordinária a presença e a presença em caráte a presença Obrigado.